Uma moradora de Sarandi começou um protesto nas redes sociais porque tem um terreno vazio que fica do lado da casa dela. Ela fez esse protesto nas redes sociais e não conseguiu ter resultado, não conseguiu ver a ação do poder público. Aí ela entrou em contato com a gente. O que que acontece? O dono do terreno construiu um muro cercando o local, mas largou lá um monte de lixo e entulho, que agora tá acumulando água. E o pior da história, o filhinho dela, Jackie Chan, já pegou dengue. Aí... Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Ah, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicada a situação. Meu nome é Gisele. Eu moro aqui no Jardim Panorama, na Avenida Barcelona. O problema aqui é essa data, né, na verdade, que tá com bastante entulho já faz muito tempo. A gente já tentou contatar o dono, a prefeitura. Ninguém veio, ninguém resolveu nada. Nem o dono não resolveu. E aí acaba que, com a chuva, tá dando muito foco de dengue, né? E eu já contraí a doença ano passado, entrei em contato com eles. Algumas pessoas tentaram já me ajudar, mas não teve resultado. E agora o meu filho contraiu a doença também. Hoje o pessoal da dengue passou por aqui, devido à denúncia que eu fiz no Facebook. E eles conseguiram entrar no outro terreno ali ao lado e encontrar os 50 focos de dengue, né? E ele falou que pode ter sido de lá também contraído, porque é 300 metros, acredito, né? Só que aqui a situação tá bem feia também. E aí não dá pra entrar porque ele tá murado, tá fechado. O meu pai já tentou ver com o dono pra colocar uma caçamba, pra dividir, pra colocar as coisas, os entulhos, mas ele não aparece. Na verdade, ele acha que foi nós que jogamos o lixo. E aí é ruim, porque o meu filho, quando a gente tá com dengue, a gente já sabe que é uma situação muito difícil, mas uma criança é pior ainda, né? Quando eu fiz a denúncia através do Face, eu pedi ajuda, na verdade, é pra ver se encontra o dono, se limpa, na verdade, se resolve o problema, né? Porque não adianta vir fazer notinha e só olhar e não resolver nada, né? A minha intenção é que apareça alguém pra limpar, pra tirar, né? Se a gente tá disposto a colocar alguma coisa aqui pra ajudar também, porque é saúde, né? É vida de pessoas, não é uma coisa comum, simples, né? Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Ah, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicada a situação.